Sete Tsunami O comentário é nóis, na boca da novinha, a moto agora é a dança da Caetinha Na Caetinha, na Caetinha, na Caetinha, na Caetinha E a Caetinha, Caetinha, Caetinha tá novinha, ela desce, ela sobe e nipina a bundinha Caetinha, Caetinha, Caetinha tá novinha, ela desce, ela sobe e dá um nipinadinho Caetinha, Caetinha, Caetinha tá novinha, ela desce, ela sobe e dá uma reboladinha Caetinha, Caetinha, Caetinha tá novinha, ela desce, ela sobe e nipina a bundinha Xampuizinha, Xampuizinha, estourado na Bahia, negão Olha a machia, a vida é louca, a nós é mais louca ainda Deixei a mulher em casa, deixei a mulher em casa pra cair na putaria Carga de olho e pá, todo mundo tá doidão, ela desce, ela sobe e nipina do paredão O comentário é nóis, na boca da novinha, a moto agora é a dança da Caetinha Na Caetinha, Na Caetinha, Na Caetinha Na Caetinha, Caetinha, Caetinha tá novinha, ela desce, ela sobe e dá uma reboladinha Caetinha, Caetinha, Caetinha tá novinha, ela desce, ela sobe e nipina do a bundinha Caetinha, Caetinha, Caetinha tá novinha, ela desce, ela sobe e nipina do a bundinha Essa é a Caetinha da novinha do Tsunami, papai Aceita que dói menos Aceita que dói menos